RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos começar a conversar sobre transformações. Para começar, é bom lembrar que eu já falei sobre muitas maneiras diferentes que você pode visualizar funções de múltiplas variáveis, funções que terão algum tipo de entrada ou saída multidimensional. Isso inclui gráficos tridimensionais, que são muito comuns, mapas de contorno, campos vetoriais, funções paramétricas e diversas outras coisas. Mas, aqui, eu quero falar sobre uma das minhas formas favoritas de todos os tempos para pensar sobre funções, que é uma transformação. Em algum momento que a gente estiver pensando em alguma função, principalmente se a gente estiver pensando nela de forma bem abstrata, eu gosto de pensar nessa função como algum tipo de espaço de entrada. Eu vou desenhar esse espaço de entrada como uma bolha, embora isso possa ser uma reta dos números reais. Portanto, pode ser uma reta ou pode ser um espaço tridimensional. Enfim, isso não importa muito aqui agora. Além disso, também há algum tipo de espaço de saída. E, novamente, eu apenas vou pensar nisso como essa bolha. Mas isso poderia ser, novamente, a reta dos números reais, o plano x e y, um espaço tridimensional e diversas outras coisas. A função é apenas uma forma de levar entradas para as saídas. E, toda vez que estamos tentando visualizar algo, como um gráfico ou um mapa de contorno, você apenas está tentando associar pares de entrada e saída. Então, vamos supor que temos uma entrada que é igual a 3 e isso nos dê como saída um vetor . A pergunta que sempre fazemos é como associamos o número 3 com o vetor . O pensamento por trás das transformações é que nós vamos observar como os pontos do espaço de entrada se movimentarão para o espaço de saída. Para começar a compreender isso, vamos observar um pequeno exemplo. Isso é apenas uma função unidimensional que tem uma única entrada variável e terá uma única saída variável. Então, vamos considerar a função f igual a x²-3. E, claro, o caminho que estamos acostumados a visualizar algo assim é através de um gráfico. Você pode estar pensando em algo aproximadamente parabólico, que é transladado para baixo em 3 unidades. Mas, aqui, agora, eu não quero pensar em termos de gráficos. Eu apenas quero saber como as entradas se movem para essas saídas. Por exemplo, se você vir aqui no zero, você vai ligá-lo ao 3 negativo. Afinal, zero ao quadrado menos 3 é igual a menos 3. Então, de alguma forma, queremos ver o zero se movendo para o 3 negativo. Da mesma forma, vamos dizer que você conecte 1 com alguma coisa. Você vai conectá-lo a 1² menos 3 é menos 2. Então, de alguma forma, eu vou querer ver o 1 se movimentando aqui para o 2 negativo. Vamos ver mais um caso aqui? Vamos dizer que a gente vai conectar o 3 com alguma coisa. Ele vai ser conectado a 3² menos 3, que é 6. Então, de alguma forma, nessa transformação, queremos ver o 3 se movendo para o número 6. Bem, com um pouquinho de animação, a gente pode ver isso acontecer. Podemos realmente ver o que acontece se todos esses números se moverem para as suas saídas correspondentes. Aqui vamos nós. Cada número se moverá até a sua saída. Legal isso, não é? Eu vou limpar isso aqui. Aqui nós observamos o que os números de entradas originais eram. Então, eu escrevi eles aqui. E essa é uma forma de observar para onde eles se moveram. Vamos observar isso aqui novamente. Aqui vamos observar onde cada número do espaço de entrada passa para a saída. Bem, com funções de variável única, isso é um pouquinho legal, porque dá o sentido de entrada aqui passando para saídas. Mas isso fica realmente divertido no contexto de funções de múltiplas variáveis. Então, agora, vamos considerar uma função que tem uma entrada unidimensional e uma saída bidimensional. Especificamente, será f igual a... A componente x será o cosseno de x. E a componente y será x vezes o seno de x. bem, vamos pensar em alguns exemplos. Se você substituir aqui algo como zero e pensar onde o zero deve ir, você teria f sendo igual ao cosseno de zero, que é 1, e zero vezes qualquer coisa, que é zero. Então, de alguma forma, vamos ver o zero passar aqui para o ponto . É aqui que esperamos para onde o zero vai se movimentar. Vamos pensar agora sobre π, ou seja, f . O cosseno de π é um negativo, e aqui temos π vezes o seno de π, que é zero. Então, isso aqui novamente será zero. Bem, esse pequeno cara aqui vai para esse ponto aqui. Esperamos que esse ponto é onde o π vai parar. Se a gente observar isso acontecer, se a gente observar cada elemento do espaço de entrada se movendo para o espaço de saída, nós teremos algo assim, conforme essa animação está mostrando. E, novamente, essa é uma forma bem legal de pensar sobre o que realmente está acontecendo. Você pode estar fazendo perguntas sobre o espaço acabar ficando esticado ou esmagado, não é? Isso é algo importante de observar. Note também que o gráfico paramétrico dessa função seria semelhante a essa representação. Se você interpretar isso como uma função paramétrica, isso é o que você vai obter no final. Mas, enquanto nos gráficos paramétricos você perde informações de entrada, aqui você pode ver como as coisas se movem conforme você vai de um para outro. Enfim, no próximo vídeo eu vou falar com você sobre como você pode interpretar funções com uma entrada bidimensional e uma saída bidimensional com uma transformação. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!